Aliar o desporto à solidariedade foi o objetivo do evento organizado pela Chaves Social neste domingo. Para participar, cada pessoa teve de deixar um género direcionado aos mais pequenos, que podia ser desde leite e papas, mobiliário ou produtos para higiene. Este evento é mais direcionado para as crianças, porque temos bastante necessidade de papas, de iogurtes, de leite. Normalmente as campanhas alimentares, as pessoas oferecem mais a massa ou arroz. E temos uma grande dificuldade para bebês. E temos uma grande, grande procura. E portanto, hoje para entrar-se aqui é com bens exclusivos para crianças? Para crianças, só para bebês, até mais ou menos os 4 anos, que temos muitas crianças a precisarem desse tipo de alimentos e não conseguimos dar resposta. E como são produtos muito caros, temos de recorrer a este tipo de eventos para termos algum fundo de maneio. E o que é que trouxe para ajudar? Trouxe compotas, trouxe leite-creme, trouxe palhetos e trouxe fraldas. E o que é que acha deste tipo de eventos? Acho muito bem que toda a gente concorde com isto, porque o amor de crianças é para toda a vida. Nunca esquece. Este evento teve a parceria do ginásio 100%, que ao longo do dia promoveu várias atividades. Neste momento eu estava correndo uma aula de zumba, spinning, que torna-a bem spinning dentro do mais metade. Houve um treino em circuito, que são aquelas macrinhas por laranja, já houve body pump e houve treino funcional. E também aerosap. Portanto, hoje é aliar a solidariedade ao desporto? Ao desporto, sim, senhora. O que é que hoje já fez por aqui? Já fiz várias danças, só para já. Houve pouco tempo ainda. Pensa, Iara. Isto é um divertimento só. Eu participei porque uma das monitoras joga comigo futsal e convidou-me. Isto é espetacular e o gol, sem dúvida, começa a fazer zumba, que eu não faço. As crianças não foram esquecidas no evento solidário, insufláveis e pinturas faciais animaram os mais pequenos, num dia pensado para toda a família. É mesmo direcionado para uma família, digamos assim, adulto de um lado, criança do outro e vice-versa. Portanto, é para passarem um dia diferente e divertido. É divertido e sensibilizar, mais uma vez, a volta a reforçar a ideia, sensibilizar a população para as situações de carência, de pobreza que existem, no qual nós, a associação, estamos constantemente a divulgar e a solicitar o apoio de todo o público em geral. A recolha de alimentos já decorria desde o início da semana e a organização está satisfeita com o resultado. Este evento termina uma semana de angariação de bens. Durante esta semana, em parceria com o colégio local, da Madalena, que é onde se situa a associação, nós fizemos uma campanha alimentar, onde as pessoas iam às compras, tinham lá as crianças a pedir para outras crianças. Este evento é o fim desta campanha. Portanto, é positivo. Muito, muito positivo. A adereça tem sido boa. Todos os alimentos recolhidos já estão destinados a famílias do Conselho Flaviense, identificadas pelas chaves social, segundo a instituição. O número de pedidos de ajuda tem aumentado em chaves.